Fala galera beleza Red na área trazendo mais uma corrida galera seja bem-vindo para jogar mais um Face do Face dois caminhos então vamos que vamos de arrebenta com likezão e se inscreva no canal ativa o sininho e bora que bora galera vem acompanhar a aventura do senhor Red bora bora eu sou maluco a hora já começa logo com o ônibus festival e isso eu vou botar uma galera aqui em cima galera não tem muita gente tem oito pessoas mas quem tá aí galera e bora vambora a galera a galera pegando um vácuo aqui cara e e e e e e e beleza provavelmente quase um minuto E aí E aí E aí E aí E... Cara, vou tentar passar para o outro lado Serão mesmo, o cara vem na minha direção O cara vem na minha direção, galera Nossa, que hora? Fora, que hora de ator é um vizinho Quintão, Quintão Ai, agora eu vou um vizinho Para, para, para Para, para Para, para Cara, não tem ninguém, porque tem pouco Tem muitas pessoas, então a gente só vai ir e voltar Olha só, a gente vai até a quem está na frente, provavelmente A gente vai até a quem está na frente, provavelmente Agora ela lascou agora Nossa senhora Nossa Tava em cima e ainda ressaurei Para aqui Para aqui Ai, maluco Todo mundo já passou Todo mundo E aí E aí Caraca, tem maluco ali, bagaceira Ali, ó Opa Fazendo slide A pessoa com a lambuzinha no slide Caraca, nossa De boa Até que foi de boa De dois Ixi, voei o cara Fui Fui ele Ai, galera Essa galera Essa aqui tá boa Esse serviço aqui tá bom Olha que pena que não tem muita gente Né, cara É porque Como eu sou acostumado a puxar bastante parkour Então a galera gosta de parkour Mas a galera também tá gostando Vou começar a trazer uns vai e vem Pegar rampa também A galera gosta bastante Vai tocar um pouquinho Vai e vem, galera Um pouquinho Não vai e vem Tem um nitro ali Ainda bem Cara É um pouquinho chato porque o caminho é muito longo É um pouco chato É porque não tem muitos jogadores Pera aí cara, agora vem do mundo E aí, bora Cara, eu tô em último galera, eu preciso passar Vamos pegar nisso cara, eu vou ficar para o último, eu vou tomar o MC Então os caras já foram lá, já voltaram, cara, não dá assim não E o cara que tá na frente, o Lime já passou Quase pega esse cara Quase galera, quase Eita porra Ruiu cara Ruiu cara, não vai passar não, tem que segurar pelo menos um ali Eu tenho que segurar pelo menos um Já foi Caraca, foi dois ali, cara, um do outro lado, cara Caraca, mas o que tá de rampa Cara, mano, vomitar aqui Não, cara, para cara, eu vou tomar o MC, cara, eu não quero tomar o MC, velho Quase, cara, quase Ah, tomou no oito cheque, tomou seis minutos Boa Boa, mitada, velho, que que é isso? Ai, esse giro doido Caraca, a gente tem que bacalhar o cara aqui, se ninguém segura Pisa Mas os caras já foram de moto E eu tô aqui ainda, velho Do outro lado Do outro lado Vim Calma, bem, os voos do outro lado vão me segurar, velho Cara, foi muito rápido, rápido, muito quente Cara, então eu e o outro vou tomar o iris Ok Nossa Oh, nitrão, nitrão, nitrão Ok Que liso Ok Vou pegar esse cara aqui, ó Ah, velho, tá voando em casa, mano Ok Tá pegado com o cara, velho Ok Tá pegado com o cara, velho Ok 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 Caraca Obrigado Quietum Boa, boa Boa, boa 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 Agora sim Ai eu vi Cara, ainda tem mais doze cheques, galera Doze não, né Olha a cabeça interna esse cara Só mais dez quer dizer Só mais dez cheques, galera Só mais dez Ah Fugiu, né Vivi Fugiu Vou pegar esse cara aí Você já foi, eu foi Ai, eu ia pegar esse cara Maluco Vai, eu quase destruí ele ainda Ai, que desviada bonita Maluco, mas deu aquela desviada brava Ok, ok, boa, boa Beleza, vamos em 6, agora sim galera Pegando uma recuperação boa ainda Mas ainda não é o suficiente para o Red ainda Nossa senhora Ai, ele estava voltando para o mesmo carro Ok, ok, olha quem passasse, quer uma vano que leve, não dá para... Bora Ok, ok Bora, vamos embora Pensa que o último vai tomar o MC bonito Ok Ok E aí E aí Ficou velocidade no total vai maluco o maluco eita segurou cara tava na velocidade cara pelo amor de deus olha aí agora passou pegou minha posição caraca cara caraca meu irmão não deixa eu passar cara eita bora 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 olha o carapassos cara faz 17 galera tá acabando prendeu 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 o cara tá ali ó precisa chegar rápido ele tá tornado tá tornado cara não dá vai passar vai passar vambora só bem que não tem mikut ixi cara ia ser uma zoeira bagunça não ele não tinha que colocar porque ia ferrar bastante onde o sentibal salvou 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 vai embora vai embora vai embora o cara o cara é o último galera ele tá no último o cara o cara o cara já foram voltar o cara já foram voltar aí tá no último é o último dele caraca caraca aqui pra ganhar espaço tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom ai que ele trocou de caminho ai que ele trocou de caminho feliz feliz ó ok o cara passou caraca mano o cara tem um carro tornado é um botinho tornado tá normal eu ia iniciar parece que tem todas as motos E agora eu vou pegar a 6ª posição, agora eu vou pegar, só essa e mais uma. Falei, agora eu vou pegar a 6ª posição, eu falei que eu ia pegar a 6ª posição, mas o cara vai pegar a vácuo agora, você não vai pegar a vácuo não, vai pegar, beleza, foi embora, foi embora, a 6ª posição terminou em primeiro, e caraca, se o cara, se o último não terminar galera, se o último não terminar, a gente toma o NC, será que dá tempo? Preciso ir rápido, ainda bem que ele lascou ali ó. Beleza, cara ele vai voltar. Mano do céu, que rápido, cara, que rápido. Aí, caraca, perdeu. Caraca, maluco, bicho galera, eu tô achando que não vai dar tempo, velho, eu vou tomar o NC, o erro não terminou. O terceiro tá lá cara, o terceiro vai terminar mano, o terceiro terminou galera. Quarto. 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 Quinto, quinto. Ai galera, vai botar o NC cara. Bora, 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 bora. Cara, bota aqui que ele tá muito no fim do mundo. Bora, bora, bora mano, bora. Bora, bora, bora galera, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, vou tomar o NC cara, não vou tomar o NC mano. 10 segundos. Porra mano, tá de sacanagem. Qual foi? Olha o cheque, tá no fim do mundo cara. Pura sacanagem. Pelo menos não é que conseguiu passar tudo galera, nossa. Tomei o NC bacana. Nossa, que NC maravilhoso que os cara tem, velho. Que NC maravilhoso cara. Então é isso aí galera, então se inscreva no canal e penta com o joinha aí, beleza? Tentar que mais um vai vir pra você, mas felizmente não termina. Fui. Fui.